Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o vereador Douglas Medeiros. Quero trazer uma boa notícia que o projeto de lei que previa a divulgação da lei do minuto seguinte foi rejeitado pela maioria dos vereadores. Eu quero agradecer a população que entrou em contato conosco pedindo a rejeição desse projeto. Principalmente aos 13 vereadores que votaram contrários. Eu reafirmo aqui o meu compromisso na promoção da família e na defesa da vida. Muito obrigado. Obrigado.